Bate no teto do mapa e morre se você bobear Saquei Aí depois você puxa o glider e fica voando lá a partida inteira Entendi, entendi, maneiro, maneiro Foi em algum lugar por aqui Gostei É maneiro, é maneiro, depois eu vou te mandar um vídeo Tem um vídeo do tio Phil fazendo isso Gostei, gostei, do tio Phil Bom, vou jogar aqui, quando tiver vaga me chama Eu acho que era É, partiu, gosto do webcam, o Breno perguntou Breno, eu não uso webcam, eu uso uma câmera DSLR Que é uma câmera de fotografia profissional Ligada num negócio que se chama Canlink Da Eu Gato Que transforma, que passa a imagem da minha câmera Em Como se fosse uma webcam Ah, é isso que ele faz De maneira muito... Vamos por aqui, concordo Então é isso que eu uso, não é webcam No caso o modelo da câmera é uma GH4 E eu uso uma lente com abertura de 1.7 Por isso que fica esse desfoque charmoso atrás de mim Certo? Então esse é o caminho Eu aqui, no Secrets Que eu já abro o jogo É, por ali, ó Sem treta Não, mano, eu até aceito ele explorar Mas eu ainda estou um pouco sem arma Aí, agora foi o Mid Ah, não, não, o Wingman Não, não, o Wingman Eita, pensei que era o Wingman Era uma P-2020 Puta, aí eu me trolei Mozambique Vamos falar Mozambique 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 Todo mundo morreu Todo mundo morreu Vamos fazer isso de novo Me 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 Help, 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 help Help, help Help, help Help, help, ajuda, ajuda, ajuda Um segundo Graças, amiguito Ai, maluco, muito herói, velho Não, 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 não Não, não, não 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 Concentração no menino, não é diferente o gameplay do Mujim aqui porque eu estou com 100 trades. Caralho, o que aconteceu? Matou, mano, o cara que estava aí? Eu não sei se ele matou ou não, mas está safe. Caralho, passei aperto, mano. Pensei que ia dar ruim, pensei que ia dar ruim. Mas estamos suave. Deixa eu ver se eu consigo passar a bunjinha para essa arma, o cano para essa arma. Só não tente e falta uma mira. Beleza, eu prefiro a 301 bolada do que a ring lock, né? A ring lock é só para segurar as pontas mesmo. Amiga, essa foi tensa. A gente está no cantinho da safe. Cara, eu vou pegar essa mira só porque eu estou sem, velho. Prefiro alguma mira do que mira nenhuma, né? Mesmo ripfile da R301 sendo até que razoável. Foi bom. Para que serve acelerador de suprema? Está vendo esse Z aqui que é a minha habilidade suprema? Você recarrega ele mais rápido. No caso desse boneco é bem inútil porque a Z dele abre bem rápido, que é aquele pula-pula, né? Que eu soltei, vocês viram que eu soltei um negócio no chão e pulei? Essa é a suprema do... Do Octane. Do Octavius. Cara, aceito muito. Preciso de munição leve. Queridos, eu preciso de munição leve. Se achar aí, marca para mim, por favor. Cara, aquele maluco que me levou ali, acho que eles levaram, mas está safe. O time do Driss da Fuma. Toda hora eu vou lá, pentei eles um pouquinho. O Pedro falou que daqui a pouco ele quita para me dar espaço. Eu acho que é mentira. Eu acho que ele falou isso só para eu parar de pedir. Mas... Ah, tem que ser keeper me esperando aqui. Humilde. Humilde demais. Vou dropar uns tirinhos desses aqui, porque agora eu já tenho as armas que eu preciso. Cara, a real é que o meu time não tem comunicação, mas acho que está bacana. Do you know the way? Que isso. Caralho, Marcelo, aí pegou pesado, mano. Octane vai virar o novo favorito agora? Não, ainda é o Raph, minha favorita. Como eu falei, eu estou jogando aqui. Só para que vocês possam ver a gameplay de Octane, né? Quem ainda não teve a chance de jogar. Como está todo mundo procurando a gameplay de Octane, eu vou fazer. Como ele tem um estilo bem parecido com os que eu gosto, da Bangalore, da Raph, dá para jogar. Mano, virou o meu terceiro char, assim. Não o meu terceiro, virou até que talvez o meu segundo. Porque aqui a gente sempre fica brigando por Raph e Bangalore. E aí eu estava me acostumando a jogar com o Bloodhound, que é até que legal também. Mas é bacana ter mais uma opção de personagem, né? O pessoal sempre pede muito para variar. Tipo, ah, pega outros bonecos, não sei o que. Então, está mais fácil agora de pegar outros bonecos. Dá para intercalar entre o Bloodhound, Octane, Raph e Bangalore. Apesar que não é o melhor, né? Principalmente para bater os números do jogo, ver os records. Mas pelo menos eu faço vocês mais felizes com o meu conteúdo, não é não? Aí eu acho uma boa ideia também. Beleza, eu tenho aqui bala para cacete. Eu posso tropar esse acelerador de suprema. Posso tropar esse kit médico. Nossa, tem um kit médico para cacete, mano. Eu não preciso de tudo isso. Beleza, ele está safe. Aí agora eu só preciso achar mais munição leve. Ah, é do Knuckle juganda, carai. True da true, real. É que eu vou te falar que é um dos memes que eu menos acompanhei. Ative, que porra é essa? Que porra é essa o quê? Vai ter dar o copy algum dia, mano? Fiquei sabendo que vai ter o wipe, velho. Com certeza vai ter. Eu acho que vai dar. Mano, é que é assim, ó. Baixei hoje Sekiro Shadow Die Twice, né? Shadows Die Twice. Estou muito empolgado com o jogo. Quero muito jogar. Quero muito trazer live. Então, eu acho que a partir de amanhã libera. Mas amanhã vai ter live de The Division aqui à tarde com o pessoal da Ubisoft, tá? Vai ser uma live bem divertida. Então, espero que vocês colem. Ah, quem conseguir, obviamente. E depois dali eu vou querer zerar Sekiro. E aí Sekiro eu sei que vai levar umas boas 10 lives aí pra fazer. Então, velho, de sexta-feira em diante o bagulho vai ficar louco. A gente vai estourar nas livezinhas de Sekiro Die Twice. Certo? Mirage, mano. Mirage é um dos que eu menos curto, mas ainda dá pra brincar. Hoje, oficialmente, não tá na minha lista de main, não. Era muito divertido, né? Eu mandava bem de Mirage, inclusive. Ah, mano, eu nunca digo nunca, tá ligado? Os bonecos passam por reforma... Cara, eu acho que é por aqui o tiroteio. Wingman é o Spitfire? Eu prefiro a Wingman. O jogo fica mais bonito. A Spitfire eu gosto da Lurid Gamer. Lurid Gamer achou uma meio quebrada. Mas a Wingman é um xodózinho de usar, né? Eu acho muito gostoso o tiracola. Pum, 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 pum. E aí, Gabi? Oh, tava dormindo? Não, eu fiz a live à tarde. Aí, o que eu fiz? Eu fui num mexicano com a minha família. Maneiraço. Comi horrores, não devia. Porque, né? Dietinha sofre. Mas. Aí, eu voltei só agora. Acho que eu dei a sumida. Gente, tem uma loucura por aqui, mano. Eu não sei onde eles estão, não. Se pá é na fábrica. Não! Se pá é na fábrica. 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 Ui, já peguei um funilzinho. Humilde. Beleza. Foi um redzinho glitch. Foi um redzinho. Nossa! Crabber, cuidado. Desenvolvido. Desenvolvido. Poxel. Poxel, lá. Caralho e esforço. Caraca, eu me fodi muito, velho. Meu mal que deu um só de Crabber. Me levou inteiro. Mas é porque eu tenho certeza que a mina estava no cara. Não sei porque deu aquela ca... Ô, cacete. Eu tenho um outro Spadge. Tá na merda. Tá na merda. Tá vindo mais um Spadge, hein? Tá vindo mais dois Spadge, hein, time. Doei. Eles não estão respondendo, mas eu estou falando mesmo assim, né? Vai que... Mine Crash, esse eu parei mesmo. Não começamos direito, né? Tá seguro. Tá seguro. Tá seguro. Tá seguro. Fica também me agulhando ali, ó. Olha, alguém se mudou no nosso espaço seguro. Tchurururu! Nossa, eu me escondo a minha cabeça, velho. Eu estava voltando agora. Tô com um pedacinho no rádio aí, fudeu. Estamos indo bem. Só dois minutos. Viva! 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 Tchururul! Viva! Viva! Tchulur! Viva! Tchulur! 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 Viva! Tchulur! Altura pedagogo! Champion, meus parceritos Boa time Foi bom, foi bom Que eu vi rádio em 2019 Mano, eu entrei no carro, era 10 minutos de casa Só coloquei o rádio pra não ter que sincar o celular Porque eu e a gente usa o mesmo carro, né